Olá galera, bem-vindos a uma segunda-feira, hoje é dia de abertura especial e nós vamos abrir... Opa, eu tô com a caixa errada aqui, peraí. Vamos abrir, é, a caixa tá semana que vem, teoricamente já tá pronta, né? O Cengascana, muito grande, vou até trocar pelo aqui, olha só. Essa vai ser a nossa abertura de hoje, coisa mais linda. Vem com uma carta oversized, oversized não, só com uma carta gigante, acho que é gigante, eu sei o que chama mesmo, do Cengascana GX e um Cengascana GX, uma arte alternativa promocional, mais seis boosters. Vamos então a nossa abertura. Demandos que hoje é segunda-feira, toda segunda-feira ele já é dia de abertura especial, porém semana que vem eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando, vou estar nos Estados Unidos. Então, os meus horários vão ficar bastante dependentes do meu acesso à internet e do meu acesso a cartinhas de Pokémon, pra eu poder fazer essas aberturas pra vocês. Inclusive, eu tô até vendo de talvez o que eu posso fazer pra conseguir manter as lives durante esse período, mas não é muito provável que eu vá conseguir não. até porque por um tempo lá eu vou estar numa cabine no meio do mato, onde não vai ter internet e eu não vou ter o que fazer. Mas, até lá, e depois que eu voltar, vamos lembrar que todo dia a gente abre um booster, todo dia esse booster fica pra você, Pokémon e Pokémon. Então, se inscreva no canal e aperta aquele sininho ali embaixo pra você receber notificações todo dia, quando você... O que eu tava falando mesmo? Ah, é. Você vai receber notificações todo dia, quando sair o vídeo, você vai ser o primeiro a chegar aqui, você vai poder pegar esses códigos, olha só o código, que lindo, pra você pegar uma caixa dessas do Kangaskhan todinha pra você. Agora, vamos abrir os boosters, deixa eu deixar ele aqui, emocional linda, adoro cartas promocionais, amou. Vamos separar os 6 boosters, vamos tirar a nossa giga carta do Kangaskhan GX, que não serve pra nada, eu não sei porquê, eles ainda colocam essas coisas. Aralho, vai ser tudo bem. Será que eles estão grudados? Não, eles estão grudados. Vamos começar de mais antigo pra mais um pouco. Temos dois boosters de Sol e Lua, Sombras Ardentes, que por um acaso, eu acho até que isso já saiu na rotação. Se eu não me engano, é, Sol e Lua 3, saiu na rotação, então, com certeza, peraí, no Sol e Lua é... Mas, vamos abrir igual, vai que a gente cheira alguma coisa bonita, algo secreto, mostrar o código igual também, porque, né, eu adoro essas cartinhas, tricô, tricô, acerola, 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 acorde de folê, pensade, o segundo pior dos macapos. Mentira, acho que é o melhorzinho do... próximo booster de Sol e Lua, Sombras Ardentes, que vai com o código pra vocês, que vai com o código pra vocês, Morlão, Flanip, Orsinho, notéres de fisiculturismo, e o Nine Tales Dialogue aqui, eu sei que eu já tenho, inclusive, é uma das cartas que vem dos baralhos, mas eu tenho baralho dele, então... já tem o mesmo. Bicho. Agora, Trovões Perdidos. Eu acho que Trovões Perdidos não caiu, ela é exageramente nova. Acho que veio antes de... antes de Team Map. Trovões Perdidos. É, só eu vou dar oito, ou só eu vou dar sete aqui que caiu. Aí está. Acho que foi o do A7 que caiu. Eu acho que não. Bom, não me escute. Zatu, Houndar, Diglet, Zatu e Wabafat. É uma área. Legal. A gente tem sorte aqui com as áreas. Acordo pra vocês, caso eu não tenha gostado, acho que mostrei sim. Próxima. De Trovões Perdidos. Stunfisk, Larvitar, Chikorita, Ninjas. E a gente fala da próxima, é uma Reverse Foil, que é uma Meloetta. Uh, legal. Meloetta bonitinho. E é um Pokémon mítico, né? Infelizmente, como sempre, não quer dizer que ele é um Pokémon incrível de se usar no jogo. Que é uma pena. é uma grande pena. Agora vamos para a União de Aliados. A gente tira aqueles Econ e o Pidashu ultra raro, secreto hoje. Vamos ver. O código com vocês. Joodoo, Jolola, Magikarp, Pentium, Rattadash. E a próxima vai ser uma Reverse Foil, que é o Squirtle, que não é uma ultra raro, mas ele é bonitinho. Olha que gracinha. O código já mostrei, né? Mostrei de novo. Tá aí. Último booster de União de Aliados. Eu acho que a gente não vai ter sorte nessa caixa. Geralmente, as caixas dão muito mais sorte do que boosters separados. Mas hoje não vai ser esse o dia. Giratini. Que gracinha essa arte do Giratini. Ele quase parece Charm. Ponyard. Fóssil não identificado. Bom, não é um fóssil não identificado, né? Tipo, tem todos os fósseis Ever nessa única pedra. Nós vamos ver tem o do Kragos, tem o do Kradale, do Lyleap, a garra do Anoreth, o osso do Q-Bomb. E eu acho que esse aqui é do Shield, ó. E é. Olha, esse osso, não consigo identificar o que é. Galventula, é um popom que eu gosto bastante. Que é, dois tipos de gás, que são polinha eletro. Bonitinho. Eu não tinha a carta dele ainda, não. Legal. De alta que eu tinha. Ele. Ok, o código, caso não tenha mostrado. Essa foi a abertura da caixa. Ah, infelizmente a gente não teve nenhuma sorte assim no fórum comum. Mas a gente ainda vai abrir o nosso, o nosso Daily Booster, porque o Daily Booster tem que ser sempre uma carta coleção atual. E novamente eu esqueci de colocar o painel ali atrás. Mas, que bom que nós temos a mágica do cinema. E de ontem pra hoje tivemos mais um inscrito no canal, então estamos aqui abrindo um booster e um booster para o nosso inscrito. Vamos lá. O código pra vocês. Nosso primeiro booster de Elas em Quebra-Aguins do dia. Vamos ver. See you. Bells for out. Estratégia também. Surge. Deu-se no reverse for a OKL. Ah, tá, tá. Vamos ver se ele é um reverse repetido, mas acho que sim. Acho que já tem metade das cartas ali já deve ser reverse. Vou ser bem bem fã. Vamos lá. O código pra vocês. E Come on, come on, come on, come on, come on, come on now. Delete. A1. High score. Energia tripla de extração que seja uma higher reverse for que eu não tenho ainda. Slow bro que a gente pegou essa semana aí. Então é, não foi dessa vez, infelizmente. Então é isso, galera. Essa foi a segunda-feira de abertura especial. Continue voltando sempre porque todo dia a gente vai continuar abrindo boosters e logo, logo, logo. Vou até mostrar aqui. Falta bem pouquinho. Na verdade, falta aí quatro boosters de Elos Inquebráveis e eu já tenho aqui preparado. Mentes Unificadas. Sintonia Mental. Desculpa. Então, é só continuar se inscrevendo aí conforme chegam nas inscrições, né? Aí às vezes a gente acaba com os nossos boosters de Elos mais rápido. E assim que eu chegar nos Estados Unidos já tenho lá uma caixa me esperando de Mentes Unificadas ou sintonia mental da população japonesa. Então, assim que der eu vou começar a abrir aqueles boosters e o dia que eu voltar pra cá porque aí eu vou ter mais boosters pra abrir mesmo, aí eu já vou abrir a caixa inteira pra vocês. Vai ser uma abertura especial de segunda-feira bem divertida. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por hoje. Muito obrigado por hoje e até a próxima. Fui.